Abertura Ná TV mil até o ¨Vamos falar francamente Não mostrei do seu papel Não gostei do seu papel Tinha muita coisa boa Tudo rolando na granel Tudo pradissgestão Nos cor de ação rapa é umirse Tinha um vezes uma bombava Àm deixar de sarapatel É Mas vou falar francamente, não gostei do seu papel Não gostei do seu papel Eu que noidava com cheiro, no grande tempo do Miguel Cada montada de choro, esvaliava o tonel Tinha do branco e do preto, até conhaque de mel Mas vou falar francamente, não gostei do seu papel Não gostei do seu papel Você me chamou, eu fui, lá no alto do morel Mas vou me pegar em casa, de carro em Padre Miguel Tive lá o pessoal, pra me tirar do chapéu Recebi salva de palma, pra cá de prato e troféu Fui até focalizado, na TVB e na tel Mas vou falar francamente, não gostei do seu papel Não gostei do seu papel Não gostei do seu papel É que no meio da festa, já na rua São Miguel Você me chamou no canto e me pegou o papel Fui abrindo lentamente, e desceu de São Joel Era uma lista pedindo, uma ajuda pra aluguel Não gostei do seu papel 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 Você me chamou, eu fui, lá no alto do morel Mas vou me pegar em casa, de carro em Padre Miguel Tive lá o pessoal, pra me tirar do chapéu Recebi salva de palma, pra cá de prato e troféu Fui até focalizado, na TVB e na tel Mas vou falar francamente, não gostei do seu papel 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 Tchau, tchau, tchau.